Olá, seja bem-vindo ao canal Arteira, Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andria e o trabalho de hoje é com garrafas e lâmpadas. Vamos reciclar esses dois materiais. Espero que vocês gostem e vamos por passo a passo. Eu vou trabalhar com esta garrafa quadrada, mas pode ser a que você tiver, com esta parte plástica da lâmpada, com a fita banana. Caso você não tenha, pode fazer uma papietagem em torno do gargalo da garrafa, para que quando colocar a parte da lâmpada, ela encaixe nesse espaço, não fique aberta embaixo. Eu vou tirando a película que tem na fita banana, porque ela é dupla face, e vou colocar a minha lâmpada. E agora eu vou começar a fazer uma papietagem. Eu estou utilizando a cola caseira. Caso você não saiba fazer a sua própria cola caseira, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa cola que eu estou usando, ela rende muito, ela dura muito tempo, dá para usar em trabalhos escolares também, e acredito que você vai gostar. E traz uma grande economia quando a gente lida com papietagem, que a gente gasta muita cola. E eu vou forrar toda a minha garrafa. Não vou me preocupar com a parte do fundo da garrafa, porque depois no final, eu vou fazer a parte de baixo separada. Colocando o material para que não arranhe o móvel aonde vai ficar o nosso trabalho. E eu vou aplicar a primeira demão de papel, e depois que secar, eu aplico uma segunda, para ficar bem reforçado o nosso trabalho, e que fique uma textura legal. Ah, e lembrando, se você é novo aqui no canal, eu convido a se inscrever, deixar um comentário, assistir as playlists do canal da Arteira, e não se esqueça de acionar o sininho, pois se não, o YouTube não manda notificação dos próximos trabalhos. E assim eu vou reforçando em torno da lâmpada também, para que ela não solte ali onde ela ficou fixada com a fita banana. E se você não quiser usar o papel toalha, como eu estou usando, você pode usar revista, jornal, o papel que tiver em casa. Se for o papel sulfite, eu aconselho a dar uma molhadinha nele na hora de colar, ou diluir um pouco mais a cola em água, para que ele não fique bolhas de ar embaixo. E você que está me acompanhando até aqui, conta para mim como está o tempo aí na sua cidade. Aqui na minha está muito frio, hoje já fez em torno de 8 graus, sensação térmica bem menos. e agora vamos deixar secar e vamos iniciar a fazer a decupagem. E para isso, primeiro, eu vou dar uma demão de tinta branca. Vou pintar toda a minha garrafa com a tinta branca, cuidando todos os detalhes, para que não fique um cantinho sem pintar. E esta tinta que eu estou utilizando é tinta PVA à base d'água. Só que eu compro por quilo, por isso que está num potinho diferente. Você comprando por quilo, rende muito, você faz muitas artes e vai ter um lucro bem grande. Porque se você quiser colorir essa tinta, você pode. Só cuide para não deixar pingar em nada dentro de casa. Essa que eu estou usando, ela é para piso e parede. Então, aonde ela pegar, ela não vai soltar. E esse trabalho é bem fácil. O que demora nele, realmente, é o tempo de secagem. E aqui no sul, como está frio, é úmido, demora um pouquinho mais. Agora, eu vou trabalhar com esse papel para decopagem, que eu ganhei numa loja de artesanato. Ele estava amassadinho num cantinho, onde eles guardam os lenços, ou guardanapinhos, não sei como você chama aí na sua cidade, e ninguém comprava. E a dona me deu, há muito tempo. E agora, eu encontrei ele no meio das minhas coisas, estava guardado, e eu resolvi utilizar. Então, era um material que foi rejetado até na loja. Por isso que ele está tão amassadinho assim. E eu retirei uma película só, porque a outra película já veio sem. E isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Quando nós vamos comprar nosso material de artesanato, principalmente guardanapos para decopagem, a gente não amassar o material lá na loja. Porque quando amassa, a próxima pessoa que vai pegar, às vezes pega um material estragado. Ou fica lá como ficou esse aí, que ninguém quer comprar. Agora, eu vou diluir um pouquinho da cola em água, para iniciar a decopagem. E esse material que estava rejeitado, vai dar uma linda arte. E vamos aplicando na garrafa, direto a cola por cima do papel. Primeiro, que a textura da minha garrafa ficou bem crespinha. E como o meu guardanapinho está muito amassadinho, eu vou colocando ele direto e desamassando com o pincel. E assim eu vou fazendo. Vou aplicar no outro lado. Da mesma forma. Esse aqui, como ficou mais no centro da garrafa, eu vou iniciar pelo centro do papel. E aplicando a cola para as bordas. Lembrando sempre que é bom utilizar um pincel bem macio. E a nossa garrafa, só na tinta branca. E na gravura, já está bonita. Então, vamos ver como ela vai ficar no final. Agora, eu vou aplicar a gravura por cima da tampa. E vamos começando pelo centro, descendo, cuidando para não deixar enrogar muito o papel. E vamos aplicando desta forma. Agora, eu vou colocar a outra. E eu consegui aproveitar o máximo do lenço para decopagem. Nesta parte aqui, eu vou separar as gravuras para preencher alguns espaços. Agora, eu vou colocar a outra aqui. E ficou assim. Essa garrafa, vocês já viram em outros vídeos. Como ela é uma peça única, às vezes eu desmonto o trabalho, quando eu enjoo e trago com outra técnica. Agora, eu estou utilizando esse verde água. Com o batedor, vou dando pequenas batidinhas, só na parte branca. E assim, eu estou quase acabando a minha peça. Lembrando que esta peça, depois de seca, eu apliquei o verniz caseiro. Se você quiser aprender como eu faço verniz caseiro, deixa aqui nos comentários, que eu trago um vídeo mostrando. Agora, eu vou pegar esse aramezinho bem fininho, é um fiozinho de cobre. Peguei um passadorzinho de metal e um pedaço de um brinco que ninguém mais estava usando. Fiz tipo um colarzinho, agora eu vou dar uma torcida. Coloquei em torno da tampa da garrafa. Agora, eu vou ver aonde ele vai ficar melhor colocado. Então, gente, essas coisas de semi-joias, quando a gente não usa mais, é muito legal a gente reaproveitar. Agora, com uma cola tipo bonder, eu vou pegar um pedacinho de EVA, vou colar no fundo da minha garrafa. Vou colar também a peça de metal, para que fique bem firmezinha. E vou cortar com uma tesoura a sobra do EVA. Esse EVA é para que não arranhe o nosso móvel. Se você tiver um feltro, pode colocar um feltro também, um pedacinho de tecido, um pedaço de papelão, que fica muito legal. Então, agora, nossa garrafa já está pronta.